Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã A sua época, o Papa Paulo VI, o Beato Paulo VI Propôs que se realizasse todos os anos Um Dia Mundial das Comunicações Sociais No próximo domingo, pela 49ª vez Este dia será celebrado na Igreja E se oferece também ao mundo Uma reflexão sobre algum ponto da comunicação social O Papa Francisco escolheu para o próximo Dia Mundial de Orações E de Reflexão sobre as Comunicações Sociais Um tema provocante Comunicar à família Um ambiente privilegiado do encontro Na gratuidade do amor Diz o Papa Podemos deixar-nos inspirar Pelo ícone evangélico da visita de Maria Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria O menino saltou de alegria no seu ventre E Isabel ficou cheia do Espírito Santo Então, erguendo a voz Exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre Este episódio Mostra-nos, antes de mais nada A comunicação como um diálogo Que tece Com a linguagem do corpo A primeira resposta A saudação de Maria É dada pelo menino Que salta de alegria No ventre de Israel No ventre de Isabel Exultar pela alegria do encontro Em certo sentido É o símbolo de qualquer outra Comunicação Que aprendemos ainda Antes de chegar ao mundo O ventre que nos abriga É a primeira escola De comunicação Magnífico Feita de escuta E contato corporal Onde começamos a familiarizar-nos Com o mundo Num ambiente protegido E ao som tranquilizador Do pulsar do coração da mãe Este encontro Entre dois seres Simultaneamente tão íntimos E ainda tão alheios um ao outro Um encontro feito de promessas É a nossa primeira experiência De comunicação É uma experiência que nos Irmana a todos Pois cada um de nós Nasceu de uma mãe Que preciosidade esta Comparação feita Pelo Papa Francisco Mesmo depois de termos Chegado ao mundo Em certo sentido Permanecemos num ventre Que é a família Que protege Um ventre feito De pessoas diferentes Que se relacionam Umas com as outras A família É o espaço Onde se aprende A conviver Na diferença Diferença entre os dois gêneros Diferença de gerações Que comunicam Umas com as outras Antes de mais nada Acolhendo-se mutuamente Porque existe um vínculo Entre elas E quanto mais amplo For o leque Deste relacionamento Tanto mais diversas São as idades E mais rico O nosso ambiente de vida O vínculo Está na base da palavra E esta por sua vez Revigora Os laços existentes Nós não inventamos As palavras Podemos usá-las Porque as recebemos É em família Que se aprende A falar Na língua materna Ou seja A língua Dos nossos antepassados Em família Nós nos apercebemos De que outros Nos precederam Nos colocaram Em condições De poder existir E por nossa vez Gerar vida E fazer algo De bom E de belo Podemos dar Porque recebemos E este circuito Virtuoso Está No coração Da capacidade Da família De ser comunicada E comunicar E mais em geral É o modelo De toda A comunicação A experiência Dos vínculos Que nos precedem Com os nossos Antepassados Especialmente Os nossos pais Faz com que a família Se torne também O contexto Onde se transmite A forma fundamental De comunicação Que é A oração Muitas vezes Ao adormecer Os filhos Recém-nascidos A mãe e o pai Os entregam A Deus Para que Velhe por eles E quando Se tornam Um pouco maiores Põe-se a recitar Juntamente com eles Orações simples Recordando Carinhosamente Outras pessoas Os avós Outros parentes Os doentes E atribulados Todos aqueles Que mais precisam Da ajuda de Deus Assim A maioria de nós Aprendeu em família A dimensão Religiosa Da comunicação Que no cristianismo É toda impregnada De amor O amor de Deus Que se dá A nós E nós oferecemos Aos outros Insiro aqui O testemunho Que vi No último Sábado Havia uma família De não sei Acho que uns Seis filhos No primeiro banco Da missa Na paróquia De Nossa Senhora De Nazaré Na Basílica De Nazaré E havia um menino A quem eu me dirigi Depois da missa Para cumprimentá-lo Um toquinho de gente Pequenininho Eu tenho a impressão Que ele devia ter O que Uns quatro Máximo cinco anos Ele dava Todas as respostas Da missa Cantava Todos os cantos E a plenos pulmões Eu olhava Eu olhava Eu olhava para este menino Olhava para o pai E a mãe E aquela fila De começando De adolescentes Até crianças Até uma criança No colo E eu ficava feliz Porque pensei É assim Que a criança Aprende É na família Que se comunica A vida De oração Voltamos A palavra Do Papa Francisco Na família É sobretudo A capacidade De se abraçar Apoiar Acompanhar Decifrar Olhares E silêncios Rir E chorar Juntos Entre pessoas Que não se escolheram E todavia São tão importantes Uma para a outra É sobretudo Essa capacidade Que nos faz Compreender O que é Verdadeiramente A comunicação Enquanto Descoberta E construção De proximidade Reduzir as distâncias Saindo mutuamente Ao encontro Acolhendo-se É motivo De gratidão E alegria Da saudação De Maria E do saltar De alegria Do menino Deriva A bênção De Isabel Seguindo-se De o belíssimo Cântico Do Magnificat No qual Maria louva O amoroso Designio Que Deus tem Sobre ela Em seu povo De um sim Pronunciado Com fé Derivam Consequências Que se estendem Muito além De nós mesmos E se expandem No mundo Visitar Supõe abrir As portas Não se fechar No próprio apartamento Sair Ir para ter Com o outro A própria família É viva Se respira Abrindo-se Para além De si Mesma E as famílias Que assim Procedem Podem comunicar A sua mensagem De vida E comunhão Podem dar Conforto E esperança As famílias Mais feridas Fazer crescer A própria igreja E a igreja Diz o Papa Francisco É uma família De famílias Mais do que Em qualquer outro lugar É na família Que vivendo juntos No dia a dia Se experimentam As limitações Próprias E as dos outros Os pequenos E grandes problemas De viver juntos Colocar-se de acordo Não existe A família perfeita Mas não é preciso Ter medo Da imperfeição Da fragilidade Nem mesmo Dos conflitos É preciso A aprender A enfrentá-los De forma construtiva Por isso A família Onde as pessoas Apesar Das limitações E pecados As pessoas Se amam Torna-se Uma escola De perdão E o perdão É uma dinâmica De comunicação Comunicação Que define E se quebra Mas Por meio Do arrependimento É possível Reatar E fazer crescer É tão gostoso Perdoar uns aos outros Digo eu Uma criança Uma criança Que aprende Em família A ouvir Os outros A falar De modo Respeitoso Expressando O seu ponto De vista Sem negar O ponto De vista Dos outros Será Uma criança Construtora De diálogo E de reconciliação Na sociedade Muito Tem para Nos ensinar A propósito De limitações E comunicação As famílias Que tem Filhos Marcados Por uma Ou mais Deficiências A deficiência Motora Sensorial Ou intelectual Sempre constitui Uma tentação A fechar-se Mas pode Tornar-se Graças ao amor Dos pais Dos irmãos E de outras pessoas Amigas Um estímulo Para se abrir Compartilhar Comunicar De modo inclusivo Pode ajudar A escola A paróquia As associações A tornarem-se Mais acolhedoras E não excluírem Ninguém Além disso Num mundo Onde frequentemente Se amaldiçoa Se insulta Se semeia Discórdia Polui Com as murmurações Do nosso ambiente A família Pode ser Uma escola De comunicação Feita de bênção Isso mesmo Nos lugares Onde parecem Prevalecer Como inevitáveis O ódio A violência Quando as famílias Estão separadas Entre si Por muros De pedras Ou pelos muros Mais impenetráveis Do preconceito E do ressentimento Quando parece haver Boas razões Para dizer Agora basta Na realidade Abençoar Em vez de amaldiçoar Visitar Em vez de repelir Acolher Em vez de combater É a única forma De quebrar A espiral do mal Para testemunhar Que o bem É sempre possível Para educar Os filhos Na fraternidade Os meios Mais modernos De hoje Irrenunciáveis Sobretudo Para os mais jovens Tanto podem dificultar Quanto ajudar Na comunicação Entre famílias E dentro da família Podem dificultar Se se torna Uma forma De subtrair A escuta De se isolar Mesmo com a presença Física De saturar Todo o momento De silêncio De espera Ignorando Que o diálogo É parte integrante Da comunicação E sem ele Não há palavras Ricas De conteúdo E podem Favorecer Se ajuda A narrar A compartilhar A permanecer Em contato Com os outros Pedir perdão Tornar possível Sem cessar O encontro Eu aproveito Este privilégio Da grande mensagem Do Papa Francisco Sobre comunicar A família Como este lugar De encontro Entre as pessoas Na mensagem Dirigida A igreja E o mundo O Papa Toca num ponto Fundamental Como fazer Com as novas Tecnologias Que às vezes Afastam as pessoas Ao invés De aproximá-las Eu vi outro dia Uma apresentação Um pouco De brincadeira Mas que mostrava Um namorado Com a namorada Ao invés De eles conversarem De dialogarem Eles ficavam Num banco de praça De costas Um pro outro Cada um Mexendo no seu Telefone celular E infelizmente E infelizmente Muitas vezes A coisa acontece Assim também Diz Papa Francisco As comunicações As comunicações De hoje As tecnologias Podem favorecer Se nos ajudam A narrar E compartilhar A permanecer Em contato Com os que estão longe A agradecer Pedir perdão Tornar possível Tornar possível Sem cessar O encontro Descobrindo Este centro vital Que é o encontro Este início vivo Saberemos orientar Nosso relacionamento Com as novas Tecnologias Em vez de nos deixarmos Arrastar por elas Também neste campo Os primeiros educadores São os pais Mas não devem ser Deixados sozinhos A comunidade cristã É chamada A colocar-se ao seu lado Para que saibam Ensinar os filhos A viver Num ambiente Da comunicação Segundo os critérios Da dignidade Da pessoa humana E do bem comum Assim Vejam a beleza Da expressão Do Papa Francisco O desafio Que se apresenta A nós hoje É aprender De novo A narrar Narrar Contar história Conversar com os outros Não nos limitando A produzir E consumir Informação Embora esta Seja a direção Para a qual Nos impelem Os poderosos E preciosos Meios da comunicação Contemporânea A informação É importante Mas não é suficiente Porque muitas vezes Simplifica Contrapõe as diferenças E as visões diversas Solicitando a tomar Partido por uma Ou pela outra Em vez de fornecer Um olhar de conjunto No fim das contas Ensina o Papa A própria família Não é um objeto Acerca do qual Se comunicam Opiniões Nem um terreno Onde se combatem Batalhas ideológicas Mas um ambiente Onde se aprende A comunicar Na proximidade E um sujeito Que comunica Uma comunidade Comunicadora Uma comunidade Que sabe acompanhar Festejar Frutificar Neste sentido É possível Recuperar Um olhar Capaz de reconhecer Que a família Continua a ser Um grande recurso E não apenas Um problema Ou uma instituição Em crise Às vezes Os meios De comunicação Social Tendem a apresentar A família Como se fosse Um modelo Abstrato Que se há De aceitar Ou rejeitar Defender Ou atacar Em vez de uma Realidade concreta Em que se há De viver Ou como se fosse Uma ideologia De alguém Contra outro Em vez de ser O lugar Onde todos Aprendemos O que significa Comunicar No amor Recebido E dado Ao contrário Narrar Significa Compreender Que nossas vidas Estão entrelaçadas Uma trama Unitária Que as vozes São múltiplas E cada uma É insubstituível É a beleza Da família Ainda Papo Francisco A família Mais bela Protagonista E não problema É aquela É aquela Que partindo Do testemunho Sabe Comunicar A beleza E a riqueza Do relacionamento Entre o homem E a mulher Entre pais E filhos Não lutemos Não lutemos Não lutemos Para defender O passado E espero E espero E espero que ela Nos ajude A construir Comunicando A realidade Da família Comunicar A família Ambiente Privilegiado Do encontro Na gratuidade Do amor Dessa Dessa forma Dessa forma Nós nos preparamos Para celebrar No próximo domingo O dia mundial Das comunicações Sociais E queremos Que seja Este dia Celebrado Colocando em relevo Este belíssimo Valor Que é O das nossas Famílias Aquelas que nós Temos Com seus limites E suas qualidades Mas sobretudo Com as esperanças Que elas oferecem E agora Algumas perguntas Que as pessoas Nos enviaram Uma pessoa Me mandou Uma pergunta Por e-mail Eu posso Fazer Uma direção Espiritual Através Da internet Por e-mail Por whatsapp Eu não sei Por que coisas De redes sociais Prontamente Eu respondi Não Quem se comunica Comigo Através Destes novos Meios E tem o cuidado De não utilizar Todas essas redes Sociais possíveis Até porque Eu não tenho Tempo físico Para alimentar Com informações Todas essas coisas Mas já devem Ter percebido Que eu sou Muito parco Muito sóbrio Nas palavras Quando respondo As mensagens Das pessoas Quer se assentar Comigo E quer conversar Podemos conversar Longamente Mas eu não vou Favorecer A exposição Da vida Das pessoas Em redes sociais Há muitas famílias Que estão se acabando Por causa De fotografias De filmagens De mensagens De coisas Absurdas Que correm Pelas redes sociais E que destroem E que destroem As pessoas De acolher De acolher De acolher o dom De Deus Na imposição Das mãos Nas palavras Da absolvição Direção espiritual É uma amizade Em Cristo Construída Nesse relacionamento Interpessoal E sem expor Não se exponha Com suas qualidades Ou seus defeitos Agora quando você Coloca Na sua vida Ou seus problemas Suas interrogações Entre aspas Na rede Sofrerá consequências Muito pesadas Não desejo isso A ninguém Justamente Porque você E eu Nós todos Merecemos Muito respeito E Deus nos trata Na nossa dignidade E cuida de nós E quer que a igreja Contribua Para cuidar Da vida Das pessoas Outras perguntas Que enviaram Alguém mandou Uma pergunta assim Por que alguns padres Recebem salário E outros não recebem Uma norma Da arquidiocese Que cada sacerdote Receba o necessário E eles todos sabem Os critérios Que são estabelecidos Então todo sacerdote Recebe Não se chama salário Se chama côngrua É aquilo que é Necessário Para a vida Do sacerdote E toda comunidade Tem o dever De manter E dar o necessário Para o seu sacerdócio Sacerdote Quem vive Para o altar Deve viver Do altar Aprendemos Com a sagrada Escritura Então é direito E respeito E respeito Que nós precisamos ter Aquelas pessoas Que trabalham Para o serviço Da igreja Para o serviço Do povo de Deus Mandaram Uma pergunta Que relação Que relação Existe entre a tradição E a sagrada escritura São Paulo Quando ele se refere A eucaristia Ele diz assim Aquilo que eu mesmo Recebi Tradício É entrega É passar Para o outro Aquilo que eu recebi Então A igreja Recebeu Do tesouro Da escritura E da experiência Das primeiras Comunidades Cristãs E vai passando De geração Em geração E nós temos A certeza Da ação Do Espírito Santo Que acompanha A igreja Nas sucessivas Gerações Que vão Com essa Tradição E tradição Não significa Tradicionalismo Mas significa A comunicação Da experiência Da igreja Geração Por geração Caríssimo irmão Caríssima irmã Desejo que Nós continuemos A viver bem Essa semana Preparando-nos Para a festa Da ascensão No próximo domingo Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Música Legenda Adriana Zanotto